Música Vitória comemora as alterações anunciadas para a próxima edição do Enem. Vestibulando-a de artes cênicas, ela conta que achou benéfica a realização das provas aos domingos e a separação das disciplinas por áreas afins de conhecimento. As mudanças do Enem foram benéficas, tanto para os sabatistas, porque os sabatistas faziam as provas no sábado, eles tinham uma grande espera, todo mundo tinha que terminar a prova para fazer, só que agora com a prova sendo no domingo, todo mundo saiu beneficiado. É muito bom também que a prova de humana seja executada num dia só e a prova de exatas no outro domingo, e ciências biológicas. Por quê? Porque o aluno foca só numa matéria, para estudar só para uma matéria durante a semana. A gente vai ter uma semana só de aula de humanas e a próxima vai ser só de aula de exatas. Então ficou melhor para organizar o aluno e o aluno tem mais uma semana para ficar mais tranquilo em relação à prova, para relaxar. A decisão de alterar algumas regras do exame foi tomada após consulta pública realizada no início deste ano com mais de 600 mil participantes. Um dos principais consensos foi a realização das provas em dois domingos. Antes, as provas eram realizadas em dois dias consecutivos. A medida beneficia especialmente os adventistas. Em cada dia de avaliação, as disciplinas vão ser agrupadas por áreas de afinidade. O INEP também não vai mais divulgar o resultado do exame por escolas. Além disso, os cadernos de prova já virão com a identificação do candidato, o que pode reduzir fraudes. Para a professora Consuelo, a realização dos exames em semanas diferentes foi o principal acerto, já que provas em dias consecutivos sobrecarregavam os estudantes. O ENEM é uma maratona física e esses meninos sofriam terrivelmente com dois dias de prova que testava não só o emocional deles, o psicológico, mas também a capacidade física de elaboração de prova. Eu acho interessante essa proposta de dividir essa carga, dando inclusive mais tranquilidade para que eles possam executar uma prova com mais consciência, com mais calma e focar um pouco mais nas disciplinas e nos conteúdos e não necessariamente na força física para conseguir executar essa prova e conseguir um bom resultado. Coordenador de escola, Célio faz um balanço sobre as modificações. As mudanças foram todas bem-vindas, no geral foram muito bem aceitas pelos alunos. Alguns que são bem importantes, a mudança para dois domingos, uma distância de uma semana do primeiro dia de prova para o segundo dia de prova. Isso é bom para o aluno porque ele pode descansar, ele pode recompor o emocional dele, que afeta muito ele e dá uma estabilizada para o próximo dia, então foi muito bom. A segunda mudança que foi benéfica também é que os alunos agora estão fazendo provas de matérias que têm mais afinidade em cada dia. No primeiro dia nós temos linguagens humanas que são da mesma área e redação. No segundo dia as matérias que exigem mais cálculo, física, química, biologia e matemática. Então o aluno pode focar mais em determinado, pôr a cabeça dele para funcionar de uma maneira mais singular. É uma prova mais humana, é uma prova que é melhor para o aluno fazer. E assim, de maneira geral, o Enem é uma boa prova no Brasil. É uma prova igual para o Brasil inteiro, que dá oportunidade para qualquer aluno ingressar em uma faculdade de qualquer estado. Então a filosofia do Enem é uma boa filosofia. Fazendo o exame pela segunda vez, Gisele também aprova as alterações. Achei que as mudanças foram bastante boas para todos os alunos que estão concorrendo a essa disputa pelo Enem, porque é um prazo a mais para a gente. Fica bem dividido a prova também. E também uma semana a mais de descanso e concentração da prova.